Música Rose Estética e Depilação traz uma solução para o seu problema Clareamento Facial Depois do verão, vem sempre os probleminhas na pele A pele acaba ficando com mais manchas Ficando com aquela textura, quem sabe mais ressecada E vocês tem essas soluções aqui, né Rose? Temos sim, na verdade nós somos especialistas em tratamento com manchas Os resultados são incríveis, Bruna Incríveis Rui, qual a técnica utilizada para solucionar esse problema da maioria das mulheres? A técnica que a gente utiliza que mais dá resultado, Bruna É unir o peeling de diamante com ativos despigmentantes Deixa eu te perguntar um detalhe A pele fica escamada ou o método dói ou não? Não tem problema nenhum pegar só a primeira camada? Isso, na verdade ela é bem superficial Mas a forma que a gente trabalha também é uma forma bem segura Não vai descamar, muito pelo contrário Que o peeling de diamante já vai fazer o trabalho É como se ele raspasse bem suave a pele E ele é ligado num aparelho de enderme Que ele tem uma sucção Então ele já consegue tirar aquela camadinha superficial Depois disso a gente vai tonificar a pele E depois colocar os ativos despigmentantes Que é aí que está o pulo do gato Aí que dá a grande diferença Que o resultado é incrível E a pessoa já pode fazer o peeling Já tem ação na hora Você já vê o resultado E pode ir à noite numa festa O resultado é muito bom Muito bom mesmo A gente está falando do clareamento das manchinhas Do clareamento facial E deixa eu te perguntar se o peeling também é eficaz No problema da acne Se a pessoa não tiver uma acne inflamatória Aquelas espinhas amarelinhas Se for mais a questão dos cravos Aqueles cravinhos mais pretinhos Nariz, que normalmente acontece Ou aquela pele mais áspera O peeling é muito eficaz em relação a isso também Às vezes a gente não tem nem necessidade De fazer uma limpeza de pele profunda Que de tão eficaz que ele é Daí a gente também vai juntar o peeling Junto com ativos específicos para esse caso Nesse caso normalmente a gente usaria argila Que a argila ajudaria muito na diminuição da acne também Mas somente no caso de cravos Entendi, olha só o poder do peeling aí Clareia manchas, faz bem para a pele Enfim, a acne também tem aí uma solução Ou seja, esse lugar é perfeito Gente, a gente chega aqui E realmente sai transformada Porque aqui tudo tem solução Qualquer probleminha de estética aí Vem para a Rose Depilação Estética Porque aqui tem solução Sim, o seu probleminha Rua, então passa o endereço para a gente É na rua Blumenau 1558 no América Telefone para agendamento de sessões 3432-6360 Rose Estética e Depilação Oh, 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 oh Come on, baby É na rua Blumenau 1558 no América